Bom dia a todos, eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje para o nono ano será uma revisão dos conteúdos que já foram ministrados em sala de aula. Vamos iniciar? Você vai pegar o seu livro didático e você pode acompanhar a gente. Essa revisão foi dividida em duas partes, porque era bastante assunto, e apenas uma revisão não daria para fazer toda a revisão dos assuntos, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, ia ser difícil enviar para o YouTube. Então, a gente dividiu em duas partes. A primeira parte vai ser do conteúdo Letra e Fonema, que está na página 32, e Coesão por Elipse e Coesão por Anáfora, que está na página 52. Então, vocês podem pegar o livro didático e acompanhar com a gente, ok? Então, aqui nós vamos iniciar com o conceito do que é letra e do que é fonema. Os fonemas são unidades sonoras que compõem o discurso ou a fala, e as letras, por sua vez, são sinais gráficos que tornam possível a escrita. Juntos, de forma ordenada, as letras constituem o fonema. Então, vamos explicar isso. O fonema é o que você está escutando da palavra. Cabe o som que as letras têm. E o quê? E letra é esse sinal, o que você observa. Então, o que você escuta é fonema, e o que você observa, o que você vê, são as letras. Deu para entender? Nós temos aqui alguns exemplos. Olha só. A palavra COÇÁ. Se você conferir, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco letras. E quantos fonemas tem? Você consegue escutar o som do C, você consegue escutar o som do O, do CIDILHA, do A e do R. Então, ela tem cinco letras e cinco fonemas. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, as palavras têm mais letras e menos fonemas. Às vezes, têm menos fonemas, têm mais fonemas do que letra. E assim varia. Nós temos outro exemplo aqui embaixo que vai explicar exatamente o que eu falei. Que nem sempre a palavra vai ter a mesma quantidade de letras e fonemas. Às vezes, isso muda. Olha o exemplo que nós temos embaixo. O exemplo dois. A palavra CHUTE. Ela tem cinco letras. Mas, se você observar, o CH tem som do quê? De X. Então, é como se o CH fosse apenas um fonema. Então, diminui a quantidade de fonemas. Você tem cinco letras, mas você vai ter quantos fonemas? Apenas quatro. Porque você não escuta o som do H quando você fala CHUTE. Você fala CHUTE. Não, você fala o quê? CHUTE. Então, o X some, o H some e fica o som do X. Então, é como se tivesse apenas o quê? Quatro sons. Mas tem quantas letras? Cinco. Às vezes, acontece o inverso também. Vamos ver outro exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, a palavra TÁXI. A palavra TÁXI, se você notar, ela tem quantas letras? T, A, X, I. Quatro letras. Só que vamos ver quantos fonemas ele tem. T, A. Só que fica como se tivesse um XI, um K e um S. Então, aumenta a quantidade de fonemas. Você vai ter o quê? Fonemas a mais. Então, olha aqui. Aqui nós temos algumas palavras que mostram as alterações que tem nos fonemas. Olha só. Quando você escuta o M e o N, é como se esse fonema não existisse. Porque fica um som anasalado quando essas letras estão no meio das palavras. Como, por exemplo, se eu falar samba. A palavra SAM. Olha, o M, o N vai estar com o som de amasalado, de nasalização. Então, é como se o N não existisse. Então, vai ter menos fonemas. Então, quando a letra M e a letra N estão no meio de palavras, elas vão ser... Seria como se não tivesse fonemas. Não existe fonemas. Porque existe apenas essa amasalização que acontece. Diferente de quando essas letras estão no início das palavras. Que você escuta mão, navio, você não escuta. Agora, quando você fala samba, você escuta o som do N? Não, o N se torna como se fosse o quê? Uma amasalização. O som deixa algo anasalado, né? Que vem do nariz, tipo... Samba. Manga. O N, olha, no meio. Então, quando eles estão no meio das letras, das palavras, o M e o N, eles não existem fonemas. Então, diminui a quantidade de fonemas na palavra. A mesma coisa vai acontecer com o H. Quando ele está no início das palavras, o fonema não existe. Por exemplo, se você for falar... Arpa. Você vai... Você escuta o som do H? Não. Mas ele vai existir quando você for conferir as letras. Mas quando você for conferir o fonema, ele vai ter sempre a menos. Quando, novamente, também vai ter menos fonemas? Quando você tiver dígrafos, por exemplo, olha só. O CH, o NH, o LH, o RR, o SS. Você não escuta o som dos dois S. Você não escuta o som do LH, né? Então, é como se eles valessem apenas como um fonema ao invés de dois. Ok? Então, o que você precisa saber sobre letra e fonema? Que nem sempre a quantidade de letras vai ser a mesma do fonema. E você pode dar uma estudada olhando aqui esses exemplos que eu acabei de dar para vocês. Quando tem o MUN, quando tem o H, fica com menos fonema. Os dígrafos, CNH, RR, SS. Isso tudo vai valer como se fosse apenas um fonema. Pois o som diminui, porque você não escuta ele quando você está pronunciando. Não é? Vamos continuar. Então, o próximo assunto que nós vamos ver é coesão por elipse e coesão por anáfora. Então, coesão são mecanismos fundamentais na construção do texto. Para você conseguir construir um texto, você tem que ter o quê? Coesão. E o que é essa coesão, gente? São os elementos que você utiliza para construir o texto. Para ligar frases, para ligar palavras. Para fazer com que o texto tenha o quê? Sentido. Então, para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que ele faça sentido para o leitor. E como é que você vai conseguir esse sentido? Por meio da coesão. Além disso, deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura e natural. Então, o que seria essa coesão? A forma que você organiza seu texto. Então, o que pode ser coesão aí no meio? São os pronomes que vocês usam corretamente, as conjunções. Lembra do pois, porém? Então, agora a gente vai ver apenas como funciona a coesão, primeiramente, por elipse. Então, olha só. A coesão por elipse, ela ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras, sem que isso comprometa a clareza de ideias da oração. Então, ao invés de você ficar apenas repetindo, repetindo, repetindo uma palavra, o que você pode fazer? Às vezes, omitir essa palavra. Então, o que seria a elipse? Uma omissão, quando você esconde, quando você não escreve uma palavra, mas você deixa ela subentendida no texto. Então, vamos ler aqui o exemplo que vocês vão entender. Olha o exemplo. Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, conversa ao telefone com a amiga. Então, Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, conversa. Quem conversa? A Maria. Só que, ao invés de você falar, Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, Maria conversa ao telefone com a amiga. Você não vai ficar repetindo Maria, Maria, Maria. Então, o que seria aqui uma coesão? Para deixar o texto mais coeso, para não ficar palavras muito repetidas, você pode muito bem omitir a palavra Maria e colocar apenas conversa. Quando você escreve e conversa ao telefone com a amiga, você sabe quem é que está conversando, que é a Maria. Então, isso é uma coesão por elipse, quando você omite uma palavra no texto para que o texto não se torne repetitivo. Ok? Olha outro exemplo. Vamos à praia no domingo. Você nos acompanha? Você nos acompanha aonde, gente? À praia. Então, que palavra, novamente, aí foi omitida? Que palavra foi... Você escondeu a palavra praia, né? Vamos à praia no domingo. Você nos acompanha? À praia. Só que ele não quis. Ele não quis repetir. Então, novamente, você encontra o que aí, gente? A elipse. Então, a elipse é uma forma de você omitir uma palavra para que o texto fique como? Mais coeso, mais claro, sem repetições desnecessárias. Nós temos ainda a coesão por anáfora. Então, anáfora retoma um referente por meio de um elemento coesivo que você pode ser. Um elemento coesivo que pode ser artigo, advérbio, pronome, numeral. Nesse caso, o referente textual já foi mencionado anteriormente no texto. Então, anáfora é como se você falasse uma palavra, como ainda agora, Maria. Ao invés de você ficar repetindo Maria, 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 o que você pode fazer? Substituir a palavra Maria por outros. Como ele disse, pode ser um artigo, você pode substituir por um pronome, por um numeral. Vamos ver como isso acontece. Então, anáfora é como se houvesse uma substituição do termo por outro, que tenha o mesmo sentido, que funcione do mesmo jeito. Olha o exemplo que nós temos aqui. De uma coisa eu tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. A criação de uma pessoa inteira. Que, na certa, está tão viva como eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la, para que vós a conheçais na rua, andando de leve, por causa da esvoaçada magreza. Gente, quem seria esse cuidai dela? Dela quem? Porque o meu poder é só mostrá-la. Lá quem? Mostrá-la quem, gente? Para que vós a conheçais. A conheçais quem? Então, ao invés dele ficar repetindo pessoa inteira, pessoa inteira, pessoa inteira, o que ele fez? Substituiu o termo, pessoa inteira, por dela, por mostrar lá, pelo pronome oblíquo. A reconheçais, esse A é o quê, gente? Um artigo ou é uma preposição? Uma preposição, não é? Então, ele fez uma substituição. Então, isso é uma coesão por anáfora. Você cita o termo, ao invés de ficar repetindo ele depois, o que você faz, substitui ele por pronomes, por numerais, por preposições e assim vai. Olha só. A gente chegou na sala de aula a fazer um exercício sobre isso. Eu pedi para vocês escreverem um texto utilizando coesão por anáfora e por elipse, vocês lembram? Então, aqui nós estamos apenas fazendo uma revisão. Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai fazer uma revisão daqui a pouco do assunto que tem a ver com estrutura da palavra e processo de formação de palavras. Então, se você estava vendo esse vídeo, você tem que assistir o outro, ok? Então, é isso, gente. Obrigada e fiquem em casa. Obrigada.